Imigrar não é algo simples, mas a Gondin Law conta com um time de advogados experientes e licenciados para te ajudar nessa decisão. Estamos aqui para resolver sua situação imigratória através de green card por trabalho, família, asilo, investimento e habilidades excepcionais. Fale com quem tem credibilidade e confiança. Gondin Law. Aqui o seu sucesso é a nossa meta. Agende agora mesmo a consulta pelo site www.gondinlaw.com. Olá a todos, muito boa noite. Esse é um Imigração com Marcelo Gondin. Eu sou Pedro Paiva, falo diretamente de Nova York, agora 8 e 11 em Nova York. Para o Marcelo Gondin, que está na Califórnia, boa tarde, né? Que são, se não me engano, 5 e 11 na Califórnia. Tudo bem, Marcelo? Certinho. Tudo bem, Pedro? Tudo certinho. Marcelo, esse mês está sendo uma loucura em termos de imigração, né? Uma coisa atrás da outra que a gente está vendo. A gente teve título 42 que deixou de valer. A gente teve a nova lei anti-imigração na Flórida. E eu quero, claro, conversar com você. Espero que a gente consiga conversar um pouco sobre tudo isso, né? Que é algo que a nossa audiência está muito interessada em saber. Mas eu quero começar a nossa conversa hoje falando de uma história que saiu hoje, né? Certamente você viu duas deputadas, uma republicana e uma democrata. Maria Salazar, republicana da Flórida, e Verônica Escobar, democrata do Texas. Elas estão fazendo uma proposta de uma lei bipartidária de reforma imigratória, né? E aí, sempre que acontece isso, todo mundo começa a pensar. Caramba, será que agora vai vir uma reforma? Será que essa é a chance da pessoa que está indocumentada conseguir se regularizar no país? Explica para a gente o que você acha dessa história toda. Você acha que essa é uma proposta que ela tem chance, que ela tem futuro? Bom, vamos ver. Futuro pode ser que tenha, mas eu não colocaria... Eu não prenderia a minha respiração, né? Aguardando isso acontecer. Pelo seguinte, como a gente sabe, todo projeto de lei, ele é apresentado em uma das câmaras legislativas, pode ser a Câmara de Deputados, a House, ou pode ser no Senado, que é o US Senate. E aí, uma câmara passando esse projeto de lei, aprovando no voto, ele passa para outra câmara para que tenha aprovação final, e se as duas câmaras estiverem de acordo, passa para o presidente assinar. O projeto em si, ele não é tão ruim. Ele não é nem perto do que o Biden propôs em 2021, não é nem perto do que os deputados e senadores democratas já tentaram introduzir como projeto de lei, mas é melhor do que nada. Então, vamos falar um pouquinho desse projeto. O que é que o projeto diz? Que as pessoas que estiverem nos Estados Unidos de forma indocumentada vão ter uma proteção contra a deportação, quase como um DACA, vamos dizer assim, vão ter esse programa protegendo por um tempo. Falaram de 12 anos, alguma coisa assim, mas, na verdade, para você converter esse status temporário que vai ser dado, como se fosse um DACA, um TPS, em um green car, para virar realmente um green car, tem algumas condições que têm que ser preenchidas. Uma delas é que o próprio governo, com base em algum tipo de... Eles têm que clarificar essa parte aí, mas, basicamente, o governo tem que declarar que a fronteira está segura. Então, tem que haver alguma regulamentação posterior para definir o que é que se considera a fronteira está segura. Então, isso aí pode ter divergência. Mas a fronteira está segura, então as pessoas que estão nesse status temporário podem aplicar para o green car. E na hora de aplicar para o green car, para converter isso em residência permanente, tem alguns critérios. Eles têm que ir por um dos dois caminhos. Ou os imigrantes têm que provar que aprenderam inglês, que conhecem um pouco da história americana e a parte cívica também dos Estados Unidos, ou então pagar uma taxa de 5 mil dólares. Então, de uma forma ou de outra, a pessoa poderia conseguir depois a residência permanente e depois, futuramente, até a cidadania. Tem outras provisões também com referência à DACA e tal, mas, falando em termos práticos, a gente está vendo aí... A parte pior que eu achei nessa lei é que ela impõe um imposto, vamos dizer assim, uma taxa de 1,5% do que os imigrantes que estiveram nesse projeto vão ganhar em termos de salário, rendimento e tal. Vão ter que pagar 1,5% disso aí como fosse imposto para pagar outros programas imigratórios. Então, eu não sei se vai ter muito apoio do Senado em um projeto como esse. Eu até acho que é melhor do que nada. Pelo menos vai ter um plano. E também lembrando que esse projeto só iria atingir as pessoas que já estão no país há cinco anos. Então, não é para os que entraram recentemente. Então, claro, pode ter alguma divergência, pode ter uma modificação no texto final, eles podem mudar as datas para frente ou para trás, aumentar o valor da multa, diminuir o valor da multa, criar algum outro impedimento para os imigrantes se legalizarem. Então, é depender muito do que vai acontecer. Lembrando que nós temos que torcer para todos os democratas votarem a favor dessa lei e mais alguns republicanos. O fato de que Maria Salazar introduziu o projeto não quer dizer que aqueles republicanos como o Marjorie Taylor Greene, como o outro lá da Flórida, como é o que tem tráfico de menores, como é o nome? O Matt Cates. Não quer dizer que eles vão aprovar isso aí. O Bober. Não quer dizer que eles vão aprovar. Mas tem que, pelo menos a maioria, conseguir passar por essa Câmara. Sim. É aquela história. Para conseguir passar uma reforma imigratória, vai ser necessário ceder em várias partes. E aí ter aí uma lei que tenha como contrapartida. Porque o que o texto fala, se eu não me engano, é que esse dinheiro, essa taxação extra dos imigrantes que estariam no programa seria exatamente usada para a proteção da fronteira. Talvez, com essa mediação, a gente consiga fazer alguma coisa, mas ainda é muito cedo, para a gente conseguir avaliar 100%. E, Marcelo, começamos a receber aqui perguntas da nossa audiência para você. Eu vou começar com a primeira, que é do Sharky Scott. Ele que mandou essa mensagem. Vamos lá. Boa noite. Obrigado pela informação. Quem apresentou um processo EB2-NIW com o doutor Marcelo antes do 1º de dezembro? O que acontece se for aprovado? Qual é a sequência de passos? Bom, primeiro tem que saber se foi consular ou se foi com ajuste de status. Se foi com ajuste de status, antes do 1º de dezembro, já entrou com ajuste de status, depois da aprovação da petição EB2, vai processar agora o resto do ajuste de status e, eventualmente, vai culminar com o green card sendo emitido para toda a família. No caso, o principal, o cônjuge e os filhos até 21 anos. No caso de processo consular, vai, então, começar depois da aprovação dos 140, começar, então, o processo consular para que depois tenha entrevista no Rio de Janeiro. Essa entrevista final no Rio de Janeiro... Desculpa a minha tosse, estou voltando de uma gripe aí. Por isso que até não pude fazer semana passada. Mas ainda ficou aquela tossezinha chata, né? Quem me conhece há muitos anos sabe que eu tenho essa tosse aí nessa época do... Não entendo como é. É, então. Então, o que acontece? Você tem ali, então, a data final para a adjudicação do processo que estava em 1º de dezembro, agora foi para fevereiro de 2022. Então, somente os casos que foram dados de entrada nos 140 até fevereiro de 2022 é que estão recebendo o green card agora de acordo com o boletim de junho. A previsão é de que o boletim de outubro, onde está começando o primeiro mês do ano fiscal 2024. Então, outubro agora é 2023, o primeiro dia do ano fiscal 2024, é quando devem abrir de novo essa cota do EB2, porque mais 40 mil vistos vão ficar disponibilizados. Lembrando também que, além dos 40 mil da categoria EB2, temos mais ainda o que sobrar do EB1, que passa automaticamente para a categoria inferior. Então, o EB1 está sobrando visto até hoje, tanto que está o Czinho de Courant lá no Visa Bulletin. Então, o que sobrar dessa categoria vai ser adicionado aos 40 mil que vão estar disponíveis para a EB2. Então, eu estou bem confiante que vai liberar para todo mundo para ficar de novo o Czinho de Courant, pelo menos por um mês ou dois, no mês de outubro, quando começar o próximo ano fiscal. Mas a gente tem que realmente torcer, ter esperança e acompanhar o Visa Bulletin para ver isso acontecer. Essa é a vida, né? De quem está em processo migratório aqui nos Estados Unidos, é sempre ter um pouco de esperança e aguardar, aguardar, aguardar. É interminável sempre, né? Mas, enfim. Agora, o Alê Souza mandou essa mensagem aqui. Boa tarde, doutor Marcelo. Gostaria de saber se ainda daria tempo para aplicar para o visto HB1. A outra pergunta seria se aplicando para esse visto afetaria a aplicação de um EB3, por exemplo. Bom, vamos pegar por partes aí, porque a pergunta veio com compound, né? Veio composta. Então, a primeira parte, dá para aplicar para o H1B, que não é H1B1, é H1B, só para a gente falar certinho. Então, o H1B, ele tem a cota anual é 65 mil vistos e essa cota estourou logo no dia 1º de abril, tá? para o ano fiscal que vai começar agora, em outubro. Então, receberam, parece, 780 mil aplicações, ou seja, mais de 10 vezes o valor, o número de pessoas que podem ser elegíveis. Então, nesse caso aí, já acabou a cota. As exceções são, por exemplo, pessoas que estão aplicando como petitioner, que o empregador são entidades sem fim lucrativo. Nesse caso aí, existe uma isenção desse limite anual. Então, fora isso, não tem como aplicar o H1B1 agora, terei que aplicar de novo, registrar no mês de março, para se for sorteado da loteria do H1B, então, poder aplicar a partir de 1º de abril e para começar a trabalhar em 1º de outubro de 2024. Então, é o próximo ano que vai abrir de novo. Em relação a afetar, o EB3 não afeta, porque o H1B é um visto considerado como dual intent, ou seja, dupla intenção. Você pode ter a intenção de trabalhar no visto que é temporário e, ao mesmo tempo, ter a intenção por trás de imigrar, de virar um imigrante definitivo. Então, isso não afeta, nem o H1B afeta o AB3, nem o AB3 afeta o H1B. Agora, vamos falar sobre a questão da Flórida. Eu falei, aconteceu muita coisa esse mês, Marcelo, e as pessoas têm muita dúvida sobre o que está acontecendo para além, e, claro, falar de Flórida hoje, o Ron DeSantis lançou a sua candidatura hoje à presidência. E essa legislação, junto com outras, também já é uma campanha dele para o eleitorado mais conservador do Partido Republicano, para tentar engariar esses votos vencer do Trump. Mas isso, enfim, é outra conversa. O Rodrigo Araújo, ele está mandando aqui. Esse caso da Flórida, caso ocorra um caos na mão de obra, não poderia pressionar os congressistas a criar uma nova legislação de imigração? Você acha que esse possível caos poderia gerar uma resposta talvez positiva? Rodrigo, essa é uma das perguntas mais inteligentes que eu já ouvi dos últimos anos fazendo esse programa aqui. Não que os outros não sejam também inteligentes, muita pergunta boa como essa anterior também aí, né? Mas essa realmente é uma visão mais para frente que você tem de uma coisa que eu concordo pode acontecer. Vamos dizer, os relatos que eu estou tendo agora é de que Home Depot na Flórida está vazio. E qualquer pessoa que mora nos Estados Unidos que já foi no Home Depot sabe que nunca está vazio. Sempre tem lá pessoas comprando porque está numa obra e tem que comprar uns parafusos, tem que comprar uns pregos, tem que comprar um martelo que quebrou o martelo lá, tem que comprar um saco de cimento. Então, sempre tem gente comprando, os contractors, né? Sempre estão comprando Home Depot. Está parado agora. Você vai lá, parece que está na pandemia, não tem ninguém na loja do Home Depot. Então, isso quer dizer o quê? Que a construção civil está parada na Flórida. Você for no Home Depot na Califórnia, está cheio. Inclusive, os caras que ficam lá oferecendo, quer um trabalho aí, quer que eu vá trabalhar diário aí e tal. Normal. na Flórida, parado. Ou seja, quer dizer, construção civil parou. Imagine também as pessoas que estão legais, que podem trabalhar, que têm experiência nessa parte de contractor e que vão dizer agora, bom, você quer que eu trabalhe pela diária? Beleza. Eu cobrava 200 dólares, mas agora eu vou cobrar 400, porque não tem ninguém mesmo. Então, eu vou cobrar o que eu quero. Não quer me pagar? Beleza. Então, boa sorte aí, achando outro que faça trabalho para você. Então, a construção civil vai aumentar muito o custo. Muitas empresas vão quebrar, porque não vão conseguir encontrar mão de obra. Os contratos que estão em existência não vão conseguir entregar, então, contratos vão ser quebrados por conta dessa lei e isso vai afetar tudo. Já estamos falando que a comida está ficando mais cara e vai ficar bem mais cara, porque não vai ser mais comida com os ingredientes produzidos na Flórida, porque não tem quem cate as laranjas, os morangos e tal. Então, isso vai mostrar para o país, Rodrigo, a sua pergunta é muito boa por isso, isso vai mostrar para o país o efeito que tem os imigrantes indocumentados nos Estados Unidos. Que a gente quer, quem está aqui legalizado acha bom marginalizar os compatriotas que estão ilegais aqui no país. Então, essa é a hora que você vai ver que essas pessoas fazem parte da comunidade, fazem parte da economia e não só fazem parte, como uma parte integrante e muito importante na economia. Ou seja, esse caos que vai ter na Flórida, imagino que vai ter e vai ficar pior, bem pior ainda, vai servir para mostrar ao país que a saída não é tentar deportar os imigrantes, não é tentar dizer que não pode trabalhar mais essa autorização, que você já sabe que não pode, entendeu? Mas mesmo assim não estão fazendo. Então, a saída não é essas leis restritivas, a saída é legalizar os imigrantes, porque aí acaba esse problema. Então, esse caso aí da Flórida é um caso de estudo. já teve casos anteriores bem parecidos, por exemplo, tivemos o caso da Geórgia, que tentou passar alguma coisa restritiva nesse momento aí, nesse mesmo, não tão ruim quanto essa, mas também um pouco restritiva, e os fazendeiros pediram arrego lá na Geórgia, falaram, a gente não tem ninguém para catar aqui nossas laranjas, nossas coisas, então o que a gente vai fazer aqui? E aí o governador voltou atrás. No Arizona teve também um sistema que foi aquela lei SB60, né? Essa lei também é que a polícia podia parar com a pessoa e perguntar sobre os documentos, quer dizer, com base em quê? Se você é brown, como eu sou, então vão parar e me dar o documento. E aí tem que ter um passaporte, o americano tem que ter o passaporte agora no Arizona. Então, essa lei que era anti-imigrante foi contestado no país inteiro praticamente e muitos estados começaram a boicotar o Arizona. Várias convenções foram canceladas, imagino que o mesmo vai acontecer com a Flórida, convenções, empresas que iam fazer filme no Arizona cancelaram, foram fazer outros lugares, então quer dizer, isso é receita que o estado perde. O Arizona perdeu bilhões de dólares por causa dessa lei. A Flórida vai perder muito mais porque a economia é mais forte que a da Arizona e do que a da Geórgia. Então, eu imagino que isso vai servir para mostrar para os republicanos, basicamente são republicanos que são mais contra imigrantes, a gente não está falando de opinião política que é o que é mesmo, é um fato, então eles vão agora poder olhar direitinho e dizer, bom, realmente, e imagine você então, os americanos lá, os fazendeiros na Flórida, eles são os que mais votam no DeSantis, no Trump, que é a zona rural, a zona urbana vota mais nos democratas, a zona rural vota mais dos republicanos e eles é que vão sofrer mais do que até a zona urbana, vão sofrer bastante, vão ver lá as colheitas lá paradas, então eles vão acabar pressionando dizendo assim, olha, traz as pessoas para aqui porque eu não vou conseguir, minha fazenda vai falir, eu vou perder a colheita de um ano todo que a gente plantou aqui, e aí vai servir para mostrar que os imigrantes são importantes e eu imagino, Rodrigo, o que você está prevendo aí vai acontecer, essa lei vai acabar mostrando para o país o que seria a nível nacional o caos que a Flórida está criando, um problema que a Flórida não tinha e está criando agora. Marcelo, o que mais me surpreende nessa história toda é porque como você bem falou, o perigo de ter aí uma falta de mão de obra, o país já vive uma falta de mão de obra, a gente vê o presidente do Fed querendo aumentar o desemprego para conseguir segurar a inflação, e existe um jeito de fazer isso, é só botar mais gente no mercado de trabalho, tem um monte de gente querendo trabalhar legalmente nos Estados Unidos, agora, não fazem isso por um motivo eleitoreiro e essa lei também parece ser bem eleitoreira porque é isso, está aí para disputar esse voto das prévias republicanas, vem junto com uma série de outras legislações, vamos torcer para que se acontecer de fato esse revés para o Estado da Flórida, o que eu também concordo que muito provavelmente vai acontecer, que isso sirva para que as pessoas, a sociedade como um todo, entenda a importância do imigrante indocumentado, ainda mais num Estado como a Flórida que são mais de 700 mil, uma presença tremenda, então vamos torcer para isso. E agora a Deise Andrade pergunta dela posso mandar fazer o meu pedido de green card com o meu passaporte vencido? Pode, tem que ser renove depois antes de receber o green card, pode, porque a imigração não pode dar o green card se o passaporte tiver vencido, ele tem que ter seis meses de validade pelo menos na hora de emitir o green card, e até para viajar também para fora, você faz no consulado brasileiro aqui nos Estados Unidos, depende da região que você mora. Eu fiquei surpreso, achei que não poderia. Agora, Marcial, você está perguntando. É, sim, ali na hora de pedir pode, mas você precisa ter ele na hora de pegar. A Marcia Alves está perguntando, o fato de ser casada com um americano, de ser casado com um americano, afeta uma ordem de deportação? sim, afeta, principalmente porque a imigração no governo Biden está fazendo mais ou menos o que o governo do Obama fazia, ou seja, eles estão priorizando para a deportação os criminosos, e não priorizando os que não são criminosos. Então, se você tem laço de família com americanos, filhos americanos, pais americanos e esposo americano, provavelmente você não vai ser prioridade para a deportação, a não ser que tenha algum crime, obviamente. Agora, se tem um esposo americano, é a hora de fazer um processo de green card. Então, pode fazer, se a pessoa entrou no país legalmente, faz a petição, vai ter a entrevista daqui a uns seis meses a um ano, vai ter o green card. Se entrou no país ilegalmente, pode fazer através do waiver. Então, faz a primeira parte aqui da petição, depois o processo vai para o consulado e aí faz o waiver, perdão, por ter o marido americano para que você vá ao seu país fazer a entrevista e voltar. Então, não tem porquê, estando casado com um americano, está pensando em deportação, mas, claro, se tiver uma deportação já em andamento, como eu tenho, por exemplo, a gente sabe que na época que o Trump era presidente, ele criou aquela regra de que todo mundo que estiver fora de status, que a migração tomar conhecimento, tem que mandar para a corte de migração. Então, se você tinha estudante, estava como estudante, parou de ir para a escola, a escola reporta para o service, o service reporta para a migração e a migração manda para você o NTA, Noris to Appear, para você ir para a corte de deportação. Se você aplica para mudança de status, para estudante, por exemplo, e é negado ou pede uma extensão de status de turista e é negado, automaticamente já vinha a ordem para comparecer à corte para a deportação, ou seja, a corte ficou cheia de processos. E eu tive vários clientes que tinham aplicado para isso, mas que depois se casaram com americanos. E nesse caso, dos casamentos com americanos, todos os casos consegui cancelar na corte, o próprio vídeo deu baixo no processo, porque a pessoa tem uma forma viável de se legalizar, não é para estar esse caso na corte ocupando espaço no docket de uma pessoa que não tem crime e não tem prioridade para a deportação. Então, realmente, ter um casamento com americano, até com residente, pode ser um caso para parar a deportação. Boa. Agora vamos para a pergunta do Lucas. Boa tarde, senhor Gondim. Gostaria de saber se tem algum jeito de driblar a regra de cinco anos de quem recebeu o green card por casamento. Existe isso? Qual é a regra dos cinco anos para quem recebeu o green card? Eu não sei que regra é essa. Eu acredito que sejam os cinco anos que a pessoa tem que ter green card para pedir cidadania. Eu imagino que seja isso, né? Bom, eu imagino que seja isso também, mas aí, no caso, vamos então colocar essa regra corretamente. A regra não é de cinco anos. Cinco anos é para todo mundo. Para mim, foi cinco anos porque eu fiz o meu por trabalho. Então, mas se você se casou com um americano ou americana, e está casado ainda depois de ter três anos com o green card, já pode aplicar para a cidadania. Então, a regra de três anos se ainda estiver casada. Se não estiver casada mais ou casado mais, daí pode ainda manter o green card em algumas situações, mas vai ter que esperar os cinco anos como todo mundo tem que esperar. Boa. Então, agora vamos para o Rafael Ribeiro. Ele está falando Boa noite. Boa noite. Dúvida? RFE, quem responde é o mesmo agente da USCIS que avaliou o processo? Não necessariamente, como via de regra, mas na prática tem sido assim em 90 e tanto por cento dos casos. Tá. E Super Fight Academy está perguntando, pedindo para você explicar qual é a diferença de um EB1 para um EB2. Bom, o EB1 tem três subcategorias. O EB1 tem os EB1 de habilidade extraordinária, são para aqueles atletas, pessoas famosas, artistas, ganharam Oscar, sei lá, Grammy, etc. E também pessoas que podem mostrar que tem uma habilidade extraordinária, alguma arte, algum esporte, negócios, alguma coisa assim. Tem também a subcategoria de gerentes e executivos multinacionais, de empresas que transferiram um trabalho executivo multinacional. e também tem o de professores e pesquisadores excelentes feitos por universidade. Então, esses são os EB1. EB2, nós temos duas subcategorias. Temos os profissionais com graduação avançada, que é aquele que tem um bacharelado e mais de cinco anos de experiência profissional na mesma área, ou um mestrado, doutorado, PhD, etc. E temos a outra categoria que é de pessoas com habilidade excepcional. Então, essa pergunta deve ser uma diferença entre a habilidade extraordinária e a habilidade excepcional. Então, extraordinária tem os critérios lá e excepcional tem uma lista de seis itens, tem que provar pelo menos três. No extraordinário do EB1 tem que mostrar três itens numa lista de dez. Então, tem outros testes também para serem vistos aí, mas basicamente o EB1 é um pouco diferente do EB2 nessa situação. mas ambos têm a condição de se aplicar por conta própria. Se é o EB1 e o EB1 extraordinário, você pode aplicar sem sponsor e se é o EB2 você pode aplicar através do National Interest Waiver, o NW, e também fazer sem sponsor. Maravilha. Agora vamos então para a Vanessa Haddad. Ela está perguntando aqui, já fizemos o exame médico do Green Card e o USCIS já recebeu. Agora o status mudou para Remains Pending. O que seria isso? Quer dizer que permanece pendente. Eu não quero só dizer que eu estou traduzindo porque quer dizer isso mesmo, mas na verdade o que quer dizer é que o caso vai ficar, eu imagino que seja um EB3 Unskilled, ou é um Skilled, mas está com uma data bem mais recente. Então deve ser um EB3 Unskilled, provavelmente, porque a fila está em 2020. Então esses casos vão ficar ainda um tempo até que, talvez em outubro, acompanhe, se o Visa Boletim ficar current para essa categoria ou avançar a data e alcançar a sua data, daí o caso vai ser aprovado, você vai ter seu linkado. E agora vamos para LUSA. Boa noite, meninos. Obrigada pelas informações que muito nos ajudam. Uma conhecida da Flórida foi presa há três semanas atrás, foi presa porque bateu na filha de 16 anos. Qual é a chance dela fora de status? O que pode acontecer com ela estando fora de status nessa situação, Marcelo? O que vai depender muito é do que acontecer nesse caso criminal. Se ela bateu na filha, desculpa, mas as as entidades de law enforcement na Flórida acharam que foi só um corretivo que deu ali, não foi abuso contra menores, nesse caso talvez não tenha nada, ela pode ser referida para o ICE, o ICE provavelmente não vai querer entrar com nenhum caso de deportação nesse caso aí. Agora, se for constatado que houve abuso, houve um excesso de violência contra menores ou um abuso de mãe, no caso violência doméstica também, esses crimes geram deportabilidade e o ICE vai ter interesse sim em levar essa pessoa para a corte para a deportação e vai ser uma defesa bem difícil. Então, a chance da pessoa ficar aqui no país vai depender muito mais do que vai acontecer no caso criminal do que vai acontecer nesse caso. Inclusive, é bom ter um advogado criminalista para ele defender, não fazer pelo public defender porque o povo defender vai querer provavelmente sem saber da parte de migração vai querer simplesmente pegar o menos tempo de prisão possível e isso pode não ser mesmo que não fique na prisão mas pode não ser tão vantajoso do ponto de vista imigratório. Então, é bom pegar um advogado privado da parte criminal que entre em contato com um advogado de imigração para que os dois em conjunto consigam fazer uma negociação com o DA o District Attorney para fazer talvez uma condenação mais leve que não cause deportação ou que não cause nem sequer enviar esse caso para a imigração para a deportação mas realmente o fato de estar na Flórida já é muito grave porque nós sabemos que a gente está falando da Flórida agora aí há uma predisposição a chamar a imigração para essa gente e também o caso de ser um crime que existe um grave de portabilidade específico para a violência doméstica A gente falou do EB1 do EB2 agora a gente vai falar do EB3 porque o Antônio Ferreira ele mandou boa noite quem vai fazer o processo de EB3 e vai comprar uma casa aí nos Estados Unidos isso pode implicar no processo do EB3? Não vejo como não tem nenhuma relação no EB3 ter ou não ter uma casa aqui tá a única coisa que eu posso pensar se eu for forçar mesmo a barra sem pensar em alguma coisa é por exemplo se você estiver mantendo o status como estudante mas na hora de comprar a casa declarou que estava trabalhando em algum lugar para ter o financiamento e aí a imigração depois descobre isso e fala que estava trabalhando essa autorização eu já vi acontecer isso mas é o único caso que eu consigo pensar que comprar uma casa pode ser um problema fora isso não vejo motivo tá eu vou então aproveitar para uma outra pergunta que também é sobre EB3 para a gente ficar no mesmo assunto que é do Leandro Almeida ele falou boa noite no caso do EB3 consular também está no NVC só poderá fazer a entrevista no próximo ano fiscal ou quando o visa boletim ficar chamando a sua data a fila pode mudar mesmo antes do ano fiscal não é provável que aconteça agora porque eles estão já calculando o número de processos pendentes mas pode ser que tenha algum movimento nos próximos meses o mais provável realmente vai ser no próximo ano fiscal e só aí é que vai poder ter entrevista com base na final action dates no visa boletim maravilha agora Marli Ribeiro Olá boa tarde eu não paguei a minha primeira parcela dos meus taxes porque meu contador não me avisou acabei de responder o RFE do EB2 NIW posso ter algum problema sim vai pagar multa do IRS depois mas não pelo processo do Green Car tá é isso uma coisa não é exatamente conectada com a outra assim dessa forma não não é maravilha o Joaquim André está perguntando boa noite Marcelo Gondim estou nos Estados Unidos desde 2018 tenho permissão de trabalho mas nunca mas nunca chamado na imigração o que fazer nessa situação bom ele tá desde 2018 com permissão de trabalho desde 2018 segundo ele tem 6 anos né então mas qual é o status que ele tem então com essa permissão de trabalho será que entrou com asilo é difícil dizer né porque falta informação né a pergunta tá um pouco incompleta André né André né então Joaquim Joaquim se tiver como falar com a gente mais um pouco sobre o caso aqui reformular a pergunta né dar um pouquinho mais de informação pra gente poder responder fica mais fácil então vamos pular pra próximo Léo Guima boa noite dei entrada no Work Permit no Texas por asilo no dia 1º de maio qual é o prazo pra receber 1º de maio bom então imagino você tem mais de 6 meses que tá pendente no seu relógio do asilo né então provavelmente você vai receber em qualquer momento aí agora se você entrou 1º de maio eu diria que talvez agora junho pra julho seria um tempo razoável pra receber a permissão de trabalho Eli USA boa noite meninos obrigada pelas informações perdão essa é a mesma pergunta que a gente já respondeu Sputnik RJ 26 anos tenho o i20 de uma faculdade americana e meus 3 sponsors são americanos e milionários duas entradas e saídas dos Estados Unidos com visto B2 nunca overstay visto B2 válidos por mais 2 anos eu posso ser negado? pode há outros fatores que eles vão olhar não somente ter o sponsor americano não somente ter entrado no país saído no prazo mas eles vão olhar também a sua condição econômica não pra ver que você vai pagar a escola porque tem um sponsor pra fazer isso que são milionários mas pra ver se você tem realmente motivos pra voltar pro Brasil tem laços com o Brasil então a pessoa com condição financeira boa no Brasil geralmente tem mais na cabeça dos oficiais do consulado tem mais probabilidade de querer voltar pro Brasil e aqueles que estão mais assim vamos dizer mais quebradinhos talvez não queiram voltar pro Brasil mais então são mais arriscados tem mais risco de ter o caso negado no consulado tá então aí fica depende um pouco mais dele próprio do que do sponsor em si né nesse sentido isso a Maria Eduarda Meneghello perdão tá perguntando doutor brasileiro sem status sair dos Estados Unidos e entrar com por exemplo um passaporte italiano entra normalmente tem relação eles conseguem pegar uma pessoa nesse caso conseguem porque vai fazer impressão digital e os dedos são os mesmos independente do passaporte você vai usar e o pior é que você pega o castigo de 10 anos realmente entendeu então se ficou mais de um ano fora do estado de sair do país vai pegar o castigo de 10 anos não quer dizer que não possa entrar eu já vi casos de pessoas que entraram eu só não recomendo que você faça isso porque não é o mais provável e aí no caso do passaporte italiano a pessoa entraria aqui com esta não precisa de um visto para entrar aqui e essa é a pergunta do Sérgio Gonçalves ele está falando boa noite qual o caminho para quem entrou pelo esta quem está com esta não pode fazer mudança de status né ou pode pode pedir a extensão não pode pedir mudança de status não pode viajar para para fora do país pela fronteira você tem que sair do país 90 dias por avião então o caminho é o aeroporto infelizmente eu não quero fazer como piada mas o caminho é o aeroporto a única exceção é se você aplicar para asilo ou se você aplicar por casamento com o estadão americano fora isso você tem que realmente sair do país 90 dias Marcelo agora uma pergunta do vlog mineiricano recebi meu primeiro green card que venceu em março desse ano apliquei para o segundo green card e recebi a carta que estende o meu green card por dois anos mais é seguro eu ir para o Brasil com essa carta? sim e com o passaporte válido com seis meses de validade pelo menos e o green card vencido o green card que está expirado então você pode viajar sim com esse documento mas leve a carta original não leve cópia porque não vai ter o mesmo valor a mesma validade você pode viajar sim se você quiser também pode pedir um apoio também na migração local e pedir um carimbo no passaporte caso essa carta esses dois anos esteja para expirar porque eu tenho visto cartas de 48 meses acredito não então a sua carta tendo dois anos se você for viajar e for voltar depois desses dois anos então é bom você passar na migração e pedir um carimbo de mais seis meses como prova de residência lembrando que quem tem processo de esse caso é um 751 no caso uma residência condicional por casamento então nesse caso você pode pedir a cidadania quando completar três anos do primeiro green car mesmo que esteja esperando ainda aprovar o i751 é mas é aquela velha história todo mundo morre de medo independente de se está tudo certo aí tem uma carta com um documento vencido eu entendo o medo das pessoas mas é bom saber que não precisa necessariamente ficar com esse medo que ele é infundado eu não viajaria eu não viajaria você teria esse medo também é porque eu pessoalmente nessa situação eu esperaria eu esperaria eu esperaria até porque isso é uma coisa muito pessoal eu não vou muito para o Brasil quase não vou para o Brasil eu não vou desde 2009 então para mim não faz diferença nenhuma isso aí mas para quem tem muita saudade quer visitar ou se tiver uma coisa de emergência pode ir à vontade que não vai ter nenhum problema agora eu não eu não usaria documento para viajar é uma questão pessoal não é uma questão legal aqui eu estou sendo perguntado por uma questão legal então eu estou falando que não tem problema eu tendo a ficar na situação pessoal próximo de você nesse caso Marcelo agora tem uma pergunta do Spon Spon meu caso de asilo foi encerrado por motivo da imigração ter errado no início aqui na Flórida depois da lei entrar em vigor se entrar eu serei deportado ou meu antigo caso ou meu antigo caso para deixar de valer e um novo será aberto eu tive um pouco de dificuldades de entender a pergunta ele perdeu um asilo por alguma razão não sei se foi porque não compareceu para fazer impressão digital não sei se foi porque não compareceu na entrevista então tem que descobrir porque esse caso foi negado primeiramente porque não é normal quando o caso é negado ele vai para a corte se o oficial de imigração negar um asilo ele tem que mandar para a corte para o juiz apreciar o caso de asilo então não está fazendo muito sentido a não ser que tenha alguma tecnicalidade que impediu que esse caso fosse adiante agora o Mauro Camanho a gente ainda tem algumas perguntas vou tentar aqui correr para todo mundo ter resposta estou formulando resposta a RFE de EB2 NIW antes de receberem a resposta fui informado que mudaram o escritório alguma sinalização positiva ou negativa? deve ter mudado o escritório no I-485 não no I-140 então isso não tem nenhuma diferença sobre o processo na verdade inclusive vai para um outro oficial que é diferente do que está com o I-485 tá então isso é algo comum né pode uma mudança que pode acontecer normalmente tá a Mariana Silva boa noite doutor doutor e rapazes abençoados sobre o perdão 601 e o perdão 212 tem previsão de tempo? hoje está levando em torno de 3 anos e meio acredite se quiser para sair o perdão 601 ou qualquer outro perdão mas existe uma ação de classe feita por algumas entidades proativas de advocacia de imigração entraram com a ação coletiva contra a imigração para tentar encurtar esse tempo e a própria imigração já tem um programa a gente falou sobre isso no programa aqui com o Paulo Sérgio no ano passado onde a gente existia um programa onde eles iriam limitar o tempo de processamento para reduzir e a questão desse programa que falava que o waiver qualquer waiver deveria ser decidido em 6 meses então eu imagino que isso vai entrar em vigência muito em breve se não for por isso pelo programa vai ser pela ação judicial que foi feita contra a imigração uma class action Marcelo tem uma pergunta aqui que é semelhante àquela outra de casamento me diz se a resposta seria a mesma a Marcia Alves está perguntando descobri agora que tem uma ordem de deportação após meu work permit e I-130 serem aprovados e sou casada com um americano isso para a deportação? não não vai parar a deportação você precisa então entrar com uma motion to reopen na corte para reabrir o caso porque a migração quando descobrir isso eles vão mandar seu caso para a corte porque a corte enquanto a corte não tirar essa ordem de deportação a corte tem jurisdição sobre o seu status e não a USCIS agora o Leonardo Rocha olá boa noite tem uma oferta de uma vaga de personal assistant in Maryland nos Estados Unidos mas a ofertante do emprego tem dúvidas se ela pode me contratar mesmo mesmo não sendo uma empresa ela poderia fazer pelo que eu entendi como uma pessoa física um web3? pode ser o empregador pode ser o indivíduo ou uma empresa a diferença maior disso aí é que quando a empresa vai provar depois na segunda fase a habilidade de pagar o salário eles mostram simplesmente o income tax onde o lucro tem que estar maior do que o salário anual a ser pago ao novo empregado e no caso de pessoa física o income tax não é suficiente por mais que a pessoa ganhe a migração vai querer ver o custo de vida dessa pessoa da família quanto gasta com moradia com carro com alimentação com entretenimento etc para ver se vai sobrar ainda nesse orçamento pessoal da família vai sobrar um valor suficiente para pagar confortavelmente o salário anual de um personal assistant Marcelo quero te agradecer muito por estar aqui com a gente no programa de hoje mais um nosso primeiro junto aqui porque eu estou substituindo o Paulo Sérgio enquanto ele se recupera da cirurgia no joelho mas está ficando bem em breve ele vai estar aqui de novo com você queria te agradecer muito muito obrigado 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 você Pedro foi um prazer fazer o programa com você também você não é o Paulo Sérgio o Paulo Sérgio não é Pedro mas ambos são muito competentes nesse trabalho e dá para ver como você sabe conduzir bem um programa de entrevistas como esse muito obrigado Marcelo e agora gente estamos chegando ao final do nosso programa a gente vai estar aqui de novo na quarta-feira que vem com mais um Imigração com Marcelo Gondim para a gente poder falar do seu caso do seu status do seu caso imigratório mas também sobre o que está acontecendo na imigração do país é sempre muito importante a gente ficar de olho com tudo que está se passando no país para a gente poder ficar precavido prever os nossos próximos passos e daqui a pouco já já no mesmo local faremos então o nosso SBR News de hoje eu encontro vocês daqui a pouquinho não sai daí não Imigrar não é algo simples mas a Gondim Law conta com um time de advogados experientes e licenciados para te ajudar nessa decisão estamos aqui para resolver sua situação imigratória através de green card por trabalho família asilo investimento e habilidades excepcionais fale com quem tem credibilidade e confiança Gondim Law aqui o seu sucesso é a nossa meta agende agora mesmo uma consulta pelo site www.gondimlaw.com e aí o o o o o Obrigado.